Fala galera do Bregemaníacos! Hoje estamos aqui, Jamaican Red Stripe Lager Tradução para o português livre, cerveja da lixa vermelha Não sei porquê, não sei porquê Parece até a camisa do River Plate Vamos ver se é boa, da Jamaica, hein? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Esse é o nosso Papo de Bar, aqui não tem nenhum especialista Nós estamos descobrindo esse universo de serviços especiais, serviços artesanais Então vamos construir junto esse canal Compartilha, curta, comente com seus amigos Reclame, faça suas reclamações Pedir alguma cerveja que seja do teu coração para a gente degustar aqui Cerveja Red Stripe Jamaica Lager É uma estanda América Lager Ela não é uma puro malte Ela é da Jamaica Cervejaria foi criada em 1928 Foi a primeira produção Eles começaram a montar a cervejaria em 1927 Esses dois amigos que fundaram a cervejaria viajaram o mundo inteiro fazendo cursos para aprender a fazer uma cerveja de qualidade e foi premiadíssimo internacionalmente Aqui não tem o negócio de ser premiada não, amigo Se vier com rótulo de premiada a gente não vê essa parada não, vê o gosto Vamos lá Qual o estilo de copo, professor Lager ou Pilsner? Pode ser esse copinho Pilsner Vai atender muito bem Vamos lá Vamos às cores Vamos às cores Uma Lager Carbonatação Coloração é amarela, não é tão clara, não é tão clara Não é tão clara Uma coloração boa Que por estilo dela E pro estilo Se é turva O malte pode estar sobressaindo Pode estar nos ajudando aqui no paladar Exatamente E o cheiro é de malte puro Parece, parece Eu tô sentindo Eu tô sentindo Um cheiro Um tanto quanto adocicado Vamos ver agora É, é Estou sentindo Vamos para vocês Provar? Santer 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 Fábio, dá o seu benefício logo Sem delongas Rápido e rasteiro Vamos lá, galera Hoje Rápido e rasteiro As minhas considerações sempre são Com relação ao custo-benefício Isso Uma garrafinha dessa gira em torno de Dez tênis golpistas Então Eu não gostei da cerveja Essa é a verdade Não gostei E também o valor Também não achei É muito caro pra pouca cerveja Não gostei Não gostei Tá parecendo Nota Uma Itaipava Uma Glacial Algo do tipo Uma Bavária Chega nesse ponto? Chega, chega Tá Nota Quatro Vai lá, Renato Cara, eu tenho uma opinião um pouco diferente da dele Eu senti o malte Senti um pouquinho da amargor que as nossas não tem Hoje as características da nossa cerveja não tem Esse estilo não é adocicada Tem que ser um Tem que ter um amargor E é O residual não é bom não Fica com língua de boi, sabe qual é? Fica com a língua de boi assim E Cara Pra dez reais Prefiro exatamente o que o Fábio falou Comprar uma Bavária Comprar uma Devassa Comprar uma Itaipava Premium Cara A nota é Quatro também Não recomendo Não recomendo Se você ver essa cerveja aqui Você vai pagar dez, onze reais Vai achar que você vai estar tirando outra Porque tá escrito importado aqui E na verdade Não podemos esquecer que essa cerveja foi uma doação De um dos nossos inscritos no canal Bruno Xavier Obrigado pela Você Traz a cerveja que a gente grava com você também aqui A ideia é a gente aglomerar Ter mais pessoas Ter Essa ideia mesmo de Botequim Conversar sobre a cerveja Aqui não tem nenhum especialista Não tem especialista E pra você que deseja Ter algum produto Da marca Breja Manicos É só Copiar aqui Toots Barra Breja Manicos Acessa lá Acessa Comprar camisa Ou pode ir no stand Tem no Barra Shop Tem stand lá da Toots também Pode comprar lá diretamente Fala Fala lá com o Arthur Pergunta Se tem um descontinho lá Que ele sempre dá um desconto bacana E compra lá na Toots Valeu Então Lembrando A camisa do Renato Se dirigir Não beba Não beba E se for beber Chama a gente Chama a gente Los pesicos Acessa Caso Acessa Subtenido Sehip Acessa Sejam Acessa Acessa Amig jeu